O bronze foi para Cuba. Manrique Lardouet. Manrique Lardouet. Caiu seu bronze. Lardouet que tem um grande potencial. E estará no Rio em 2016. A ginástica tem um sistema de classificação também dos especialistas. Não só no individual geral, como também nos aparelhos. Então, às vezes, mesmo o país não se classificando entre os 12 por equipes. Aí, Donel Wittenberg. É a cerimônia de premiação.